A conta de luz vai ficar mais cara em outubro. O governo ativou o patamar mais elevado da tarifa extra. E o motivo foi a seca e a queda do nível dos reservatórios das hidrelétricas. Cores que vão doer no bolso da família Porrua. Em junho, a conta com energia elétrica foi de R$ 368. A previsão para outubro com a bandeira vermelha 2 é de que o gasto ultrapasse os R$ 500. Você vai ter que tirar de outros lugares para dar conta de pagar essa conta. Eu vivo falando para as crianças, apaga a luz, desliga a TV, sai para brincar, deixa a TV ligada. E aí se eu já estava atenta a isso antes, e a gente já tem também aqui em casa algumas medidas, de usar lâmpadas de LED, de não usar chuveiro elétrico para diminuir a conta de energia elétrica. E agora com essa bandeira vermelha 2 aí, com certeza a mãe vai ficar mais chata. Só neste ano a conta de energia dos brasileiros vai aumentar pela terceira vez. Com o tempo seco e a escassez de chuva, a geração de energia hidrelétrica no país cai. E as termoelétricas precisam ser acionadas. O sistema é mais caro, por isso o brasileiro sente tanto na hora que a conta chega. Existem quatro categorias de bandeira de energia. Bandeira verde, a tarifa não sobe. Bandeira amarela, a tarifa sofre um acréscimo de R$ 1,88 para cada 100 kWh consumidos. Bandeira vermelha a 1, R$ 4,46. E bandeira vermelha a 2, acréscimo de R$ 7,87. Essa é a primeira vez desde 2021 que a bandeira mais alta do sistema criado pela Agência Nacional de Energia Elétrica é acionada. E ela não deve mudar tão cedo. A previsão para os reservatórios está longe de ser a ideal. A chuva deve voltar realmente a partir de novembro. Então ainda vai demorar um pouco, principalmente a partir da segunda quinzena de novembro. Então as pancadas devem ser bem isoladas ainda, de uma forma bem pontual, que não deve ajudar tanto nesse primeiro momento a aumentar a umidade, os livros dos reservatórios, porque além disso o solo está bem seco, a vegetação está bem seca, então acaba dificultando um pouco. Então temos uma perspectiva ruim, pelo menos uns dois meses para a situação, pelo menos se normalizar até lá, sobe novamente, como você viu, pela terceira vez o preço da energia elétrica, que não é bom para ninguém, mas não tem alternativa. Nós estamos vivendo realmente uma situação atípica e que pode se prolongar de seca. E aí, baixando o nível dos reservatórios, não tem outro jeito.